Fala pessoal, eu sou o Carlos Juas de Um Sábado Qualquer E eu sou Helena Garcia e eu não sou filha dele E hoje a gente está aqui porque a gente vai ter aquela conversa com quatro indicações de quadrinhos Você me dá dois ocidentais Aquela conversa Sabe o que vai ser lindo? Eu te maquiando Eita, vai rolar isso? Vai rolar isso Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma tiara Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou tirar o seu cabelinho Não, isso aqui é ciclope O mundo está em perigo Wolverine, eu te odeio Quem que entende maquiagem aqui? Quem que entende maquiagem aqui? Quem que está maquiada aqui? Você E por que você está de azul? Porque eu posso Nós temos um contraste de idades Tem 15 anos que nos separam Então eu sou de uma geração Que teve desenhos X na infância Seriados Y na infância E ela teve outros É claro que eu acho Que a minha infância Foi muito melhor que a dela Por que eu acho isso? Porque a minha infância Foi vivida por mim Eu não vivi a infância dela Logo, a minha infância é melhor E para ela a infância dela é melhor Então a gente vai ter um confronto Aqui também Minha infância foi de mão Gente Assistir muito de mão O mangá influenciou nela Até que você pode ver Que ela está de azul Isso é coisa de anime e mangá E pessoas que são homens Que você não sabe Se é mulher ou se é homem Isso é muito comum Em desenho de mangá Eu acho que dá Para as pessoas Verem muito bem Que eu sou menina É Levando para esse lado, sim Bem, não sei Porque o Shun tinha peito E ele era um homem O Shun tinha peito Né Só para pensar Assassination Classroom Para começar O personagem principal Você não sabe Se é um menino ou menina Até o episódio Que eles vão na piscina Que daí você confirma Que ele é um cara Mas ele parece absurdamente Como uma menina Mas ele é um personagem Que não sabe Se ele é homem ou mulher Não, ele sabe Que ele é um cara Ah tá, você que está lendo Não sabe Mas você que está lendo Não sabe Você fica tipo O que que acontece A lua A lua Explode Isso fica 25% dela Cara, isso vai dar Um problema tremendo Na Terra Mas no mangá não dá Porque mangá Japão Aparece um Godzilla Aparece um polvo De 3 metros de altura Não é o Godzilla Que é uma cara sorridente E ele fala Então gente Fui eu que explodi a Terra Um polvo? Um polvo Com carinho de smile Ok, tem um robô gigante Para estar com esse polvo? Não Mas tem que ter um robô gigante É Japão O que que acontece Esse polvo gigante Fala assim Então gente Daqui a um ano Eu vou explodir a Terra Que nem eu explodi a lua Ih caralho Só que desse um ano Eu vou ser professor De uma escola E nessa sala Os alunos vão poder me matar No tempo que não é Durante as aulas Porque eu não quero comprometer A educação desses estudantes E você fica tipo Ok Então a história inteira É desses estudantes do terceiro ano Do colegial Tentando matar Matar o polvo Que é um alienígena Não Ele nasceu na Terra E o Assassination Classroom É muito legal Porque a sala que o polvo dá aula É uma sala Eu não estou acostumado com isso Em que todos os alunos São meio que os isolados Das salas antigas deles Porque eles não tinham notas tão boas Porque eles eram esquisitões E daí cada um dos estudantes Tem alguma matéria Que eles são muito bons Ou tem alguma coisa Que eles são muito bons E tudo que o povo quer É que esses estudantes Vejam isso Que eles têm de especial E todo o potencial Que eles têm Para mudar o mundo Então todas essas pessoas Que acabam sendo Porque o Lotharinho Lá no canto Então todos esses estudantes Que estão sendo outcasts Que eles estão sendo isolados Eles na verdade Têm o poder de mudar o mundo E isso é uma lição Que todo mundo tem que aprender Você tem o poder de mudar o mundo Não importa o quão diferente você seja Ah, pode só Do seu quadrinho Eu posso abrir o olho? Não Eu poderia falar um pouco As pessoas podem estar esperando Que eu fale Sobre Sandman Sobre Watchmen Que são ótimos padrinhos E alguns deles focados No super herói Tem Marvel, DC Mas eu sempre fui um ponto Fora da curva Com relação Eu nunca gostei Do herói Mocinho Que salva a princesa Mata o vilão Eu sempre achava aquilo muito Eu gosto quando a princesa Mata o vilão Mais do mesmo Digamos assim Acho que você pode abrir A princesa matar o vilão É uma coisa realmente É uma quebra de expectativa Eu gosto de quebra de expectativa Veja o mundo, Carlos Suas Pode abrir o olho Eu posso abrir o olho? Não vai arder? Realmente eu posso abrir o olho? Eu acho que pode Como assim você acha que pode? Eu não sei se entrou no seu olho ou não Abra o olho, Carlos Suas Eu vou abrir fazendo assim Olhando para baixo Calma Ai, que lindo Eu indico para você Um sábado qualquer Porque um sábado qualquer É o melhor quadrinho do mundo A ganha dá uma piscadinha A ganha dá uma piscadinha Um sábado qualquer É o melhor quadrinho do mundo Eu pertenço ao quadrinho nacional Então fui muito influenciado Por Laerte, Angeli, Quino, Enfio Então é essa área Que eu gostaria de aconselhar para você Então um dos quadrinhos Que eu gostaria de aconselhar para você É o Quino Ele é argentino Ele é o criador da Mafalda Porém Ele possui outros livros Que são livros que trabalham Com uma reflexão social Com crítica absurda Não, mas o legal de Mafalda É porque ela é criança, né? Ela é criança Ela é criança Para o seu intelecto Para a sua formação Com relação a tanto filosófica Quanto reflexiva Eu recomendo o Quino Tanto a Mafalda Quanto o trabalho dele Que não envolve Mafalda Que eu até prefiro Que tem um livro sensacional Que é potente, prepotente, simpotente É uma coleção de livros do Quino Sensacional Então seria a minha recomendação Para o senso crítico social E político também, por que não? A próxima indicação que eu quero fazer É de um mangá chamado Ao No Exorcist Ou Blue No Exorcist Em que o personagem principal é o Rin Ele tem um irmão gêmeo Chamado Yukio E os dois são órfãos de mãe E são criados por um pai adotivo Chamado Shiro Que ele é um padre E um dia o Rin é atacado por demônios Que falam que vão levar ele Meio que para o mundo do inferno E daí esses demônios Eles falam que ele é o príncipe do inferno O Rin fica tipo Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu quero o meu pai agora Daí ele foge de perguês E ele descobre que o que? O pai dele é um exorcista O irmão gêmeo dele também Porque o irmão gêmeo dele consegue ver demônio Desde pequeno Só que ele só começou a ver demônio agora E o pai biológico dele É ninguém nada mais, nada menos que Satã Lúcifer Satanás Capirou Todos os nomes que você consiga pensar Para esse desgraçamento É ele Ele é filho de Satã E ele quer virar um exorcista Para os exorcistas não terem que matar ele Porque você está querendo levar ele para o inferno Porque ele deve ser um príncipe demônio E ele não quer isso Porque ele é uma pessoa muito humana Muito gentil Que a única habilidade não instrutiva dele é cozinhar Isso também é uma mensagem muito boa A gente não pode culpar uma pessoa Pelos erros da família dela Ou do passado dela Nem pelos erros Totalmente pelos erros que ela fez Porque as pessoas podem mudar E gerações novas não são iguais às antigas E isso é uma coisa que a gente está vivendo muito agora também Com todo esse movimento de aceitação dos homossexuais Eu não consigo olhar para você, desculpa Com todo esse movimento de aceitação dos homossexuais Liberdade de expressão E muitas famílias conservadoras Sendo uma geração muito mais cabeça aberta agora Então acho que é uma obra boa de se colocar Então a Ana Edson está totalmente recomendado Olha, nós temos um chargista que eu considero muito É o Enfio Ele tinha charges e quadrinhos políticos sensacionais Ele viveu numa época muito complicada política brasileira Ele viveu na ditadura militar Então eu recomendaria para você entender um pouco do universo político Que o nosso país já passou os quadrinhos do Enfio Que ele tem ótimas críticas políticas e ótimas críticas sociais Mas o importante é Ele está num nível que uma pessoa da minha idade Ou tipo de 11 anos conseguiria entender Sim Porém, não tem como eu te indicar um livro específico dele O trabalho dele é muito antigo Então não tem um livro assim Ah, o livro do Enfio Está meio espalhado o trabalho dele Ah, está indo, está indo Foi, está indo Vai, vai, vai Aê Aê Isso aí estava na sua boca Vamos para a balada agora? Não, você tem que tirar o de baixo Ah, ok Fia parte de cima Vocês fazem isso para ir para a balada todo dia? Eu não Eu faço isso para ir para a escola todo dia Bem, gente, é isso Eu acho que vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não sei mais o que a gente está fazendo Que esse canal Bem, eu não sei quanto a você Depois desse tempo todo maquiando Eu vou para a balada Um beijo E tchau Gostoso Oi, gato Tudo bem com você? Sai, gato Você não deveria estar aqui Nossa, gatos da Embope É, sério Bota, gato Deixa eu ver